Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradece depois. E eu falei, moleca, dia tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, me serem bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre a nova atualização do eFootball, tá, rapaziada? Onde vai trazer algumas novidades bem legais e vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo porque hoje é dia 12 e como vocês sabem amanhã, dia 13 de junho, está agendada a nova atualização do eFootball. Bom, a nova season junto acompanha do novo update, vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, tá, galera? Pra vocês já ficarem bem informados e atentos do que vai chegar no jogo. Então lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, tá, cara? Clica no like, se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nenhum vídeo que temos pra trazer pra vocês aí nos próximos dias relacionados ao EFL, EA e FC, o próprio eFootball, né, cara? O novo FIFA, que acompanha tudo sobre esses tosse jogos, cara. Se inscreve aqui no canal que vale muito a pena e vamos que vamos, tá, rapaziada? Porque vamos falar sobre essa nova atualização que vai sair no eFootball 2024 e vai colocar alguns conteúdos bem legais. É, até realmente mais do que eu imaginava, particularmente, dizendo bem sério com vocês. Mas não é nada também de algo muito grandioso e isso é óbvio, né, cara? Então, lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve no canal e vamos que vamos porque amanhã, dia 3 de juiz, está agendada sair a nova atualização do eFootball, tá, galera? Do eFootball 2024, dedicada, como vocês sabem, ao início da Eurocopa. Mas fora os conteúdos que eu já falei pra vocês, teremos alguns outros conteúdos que eu particularmente não contava. O que vocês já sabem, pelo menos se você quer copiar aqui o canal, já sabe, é que a Konami vai, sim, se dedicar para lançar uma DLC, meio que DLC da Eurocopa, onde vai colocar o torneio genérico, que isso já tinha leitado pra vocês já de bastante tempo. E também terá algumas campanhas interativas da Eurocopa, já que o torneio está 100% licenciado, inclusive já chegou na última semana, no EAFC, tá, rapaziada? Então o eFootball vai contar com o torneio, porém, genérico, com grande parte das seleções e com os jogadores, é claro, como vocês sabem, através do grande FIFA Pro. E também foi confirmado algo que eu não esperava, né, cara? Conteúdos também relacionados à Copa América. A Konami vai aproveitar, sim, esse hype, não tem necessariamente nenhum dos dois, mas vai liberar conteúdos também para a Copa América. Não sei se vai sair algum conteúdo como algum torneiozinho ali da Copa América pra gente estar jogando com as seleções da América, mas a Konami vai, sim, preparar muitos conteúdos da Eurocopa e da Copa América quanto a cartas de jogadores e também algumas campanhas pra vocês estarem jogando. Então durante esse mês aí terão cartas novas sendo lançadas semanalmente dos jogadores que jogarão a Eurocopa e também de conteúdos dedicados à Copa América, né, cara? É claro, pra mim tem que aproveitar mesmo, né, mano? Nenhuma das duas empresas, nem a EA, nenhuma das duas tem o licenciamento da Copa América. É claro que a Eurocopa sempre foi a mais visada, né? Mas seria bem legal alguma empresa tentar, pelo menos, o licenciamento da Copa América Então poderia ser, seria bem legal, né, cara? Se a Konami, pelo menos, aproveitasse que perdeu a Eurocopa e liberasse, pelo menos, sentasse o licenciamento da Copa América, coisa que, infelizmente, não aconteceu, né, cara? E teremos, sim, uma atualização de jogabilidade, tá, rapaziada? Que foi confirmada pelo Renan Galvani e seria uma atualização um pouco mais robusta, tá, galera? Que não faça nada tão grande assim, mas terá ajustes em vários setores do jogo. Isso é bem legal, porque podemos esperar uma nova jogabilidade, pelo menos uma nova, mas uma jogabilidade bem melhorada, já testando alguns artifícios e alguns recursos já para serem introduzidos no InFutu225, que é quando vai ficar guardado, de fato, a grande jogabilidade, a grande modificação. A atualização de amanhã irá colocar bastante conteúdos, tá, cara? Será mais uma atualização, a segunda ou a terceira, que irá mexer, que terá um impacto tão grande assim na jogabilidade. E a galera, assim, vai, com certeza, perceber logo nas primeiras partidas diversas melhorias que a gente pode estar tendo, ou quem sabe, piorias também. Que, como vocês sabem, é normal da Konami mexer em alguns pontos e acabar piorando outros. Mas, sim, teremos uma grande melhoria, é a tendência, é uma atualização bem robusta quanto se diz a jogabilidade. Isso eu acho bem legal, né, cara? Bem legal que a Konami já vai começar a preparar o terreno para o lançamento do InFutu225, porque eu particularmente nem isso esperava. Foi confirmado também receber algumas faces, tá, galera? Algumas faces de jogadores que irão ser convocados, principalmente, né, que não possuem faces de algumas seleções da Eurocopa e que são também da Copa América. Então, teremos ali algumas faces presentes. Isso eu acho bem bacana. E também, é claro, como isso não pode faltar, a atualização dos elencos das seleções. Atualizações dos elencos, principalmente, é claro, os jogadores que foram convocados para esses amistosos preparatórios também para o torneio continental, né, cara? A Konami vai aproveitar também para atualizar esses elencos, que se for para liberar conteúdos, cartinhas e, principalmente, o torneio lá para a gente estar jogando, nada mais justo do que também atualizar essas mesmas escalações para que fiquem corretamente, né, rapaziada? Além do mais, é isso. E podemos falar para vocês sobre a atualização de amanhã. Eu acho que será basicamente focado nesses dois torneios, apesar dos dois genéricos. Será focado, pelo menos, na melhoria e na correção das seleções. E algumas faces também chegando e, basicamente, é o que eu falei para vocês nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder absolutamente nada. Até a próxima e falou! Até a próxima e falou!